Olá galera do youtube beleza bem-vindo a todos ao meu canal Taque no Japão, eu sou o Taque, e primeiramente agradecer a galera pelo suporte, pelo carinho recebido no vídeo anterior, nos comentários, fiquei feliz pra caramba e aos novos inscritos Pô, bem-vindos ao meu canal, muito feliz de tê-los aqui, e o que que eu posso dizer, dessa vez estou aqui em Asakusa, até não muito longe de onde eu moro, e estou indo aqui fazer uma visitinha a uma rede de varejo, que é bem famosa aqui no Japão, enfim, estou falando do Don Quixote, ou como conhecido também, o Don Quixote, o que que aconteceu aqui, o fenômeno aqui pagou tudo, enfim, beleza, mas como eu estava dizendo, estou fazendo uma visitinha aqui, olha o famoso Don Quixote, o Don Quixote aqui de Asakusa, tem praticamente de tudo lá, assim, é difícil de falar as coisas que tem, assim, por isso, é melhor mostrar o que vai ficar falando aqui, sem mais relongas, vamos, vamos para o vídeo, e como eu sempre digo, espero que gostem, bem, dando início aqui ao vídeo, estou aqui fazendo minha caminhada, nos arredores, na verdade, aqui na frente do templo de Asakusa, aliás, deixa eu mudar aqui a câmera, eu sei que vocês não querem olhar para a minha cara, né? Bom, vamos lá, bora melhor, melhorou, né? Começando aqui minha caminhada, seguindo em direção ao Don Quixote, um dos caminhos, uma das coisas que eu mais gosto é andar aqui nesse lugar à noite, esse aqui é o templo, na verdade, o templo é lá na frente, Sensoji, o templo mais antigo daqui do Japão, mostrar um pouco aqui, gosto muito de andar à noite aqui, porque, além do cenário ser bonito, né, dá para andar, né? Eu ando por aquele portão ali, sorrindo, e chego aqui com vontade de matar um, porque é muita gente molengando aqui no caminho. é de matar, é de matar isso aqui. Vou vir aqui no templo, esse aqui é o templo, Sensoji, o templo mais antigo do Japão, mas, vou mostrar um pouco aqui os arredores, aqui é onde a gente encontra vários com amoris, tem vários. Mas hoje eu não estou aqui para falar disso, né? Vai ficar para o próximo vídeo. Aqui é o Don Quixote, o Don, que na verdade é uma loja de varejo, é uma rede de varejo, bem famosa daqui do Japão, tem tudo quanto é lugar, um dos poucos centros comerciais daqui, que ficam, que fica aberto 24 horas. E o lugar tem tudo, acho que é de tudo, seja lá, eletrodomésticos, roupas, alimentos, produtos farmacêuticos, roupas, roupa eu já falei, né, o que mais? Produtos esportivos. E a principal vantagem, os preços são bem mais em conta, né, comparado aos outros mercados daqui. E daqui já dá para ver, um pouco, bastante, até, o nosso querido Don Quixote. Isso aqui me deu um cinema, não sei porquê. E já aqui na frente, a gente já se depara com vários produtos aqui já expostos. E o pessoal aqui deixa de boa, porque, deixa eu dar um close aqui, né, é esse prédio aqui enorme. O Don Quixote tem esse mascotinho aqui, né, esse pinguim aqui. É, como eu havia dito, vários produtos aqui já expostos, bem na frente. E o pessoal deixa de boa aqui, ninguém pega, até porque tem uma cabine policial bem ali. Se o pessoal quiser apostar a corrida com os policiais aqui, já tem. Aí, fica a critério aí de cada um. Mas, vamos entrar aqui. Olha aí. Então, a gente já entrando aqui, entrando, a gente já se depara com uma característica bem marcante. Esse Don Quixote. Que é o quê? É o espaço. Porque é tanta coisa aqui dentro, empolhada, que é meio difícil de andar, né. Olha aí. Aqui também. E é isso aqui mesmo, assim. Vários cartazes aqui em cima. Parece... É meio... Sabe, sei lá... Um pouquinho... Assim, pra quem não tá acostumado... Saúde. Pra quem não tá acostumado aí... Meu, isso aqui é fácil de se perder. Tanta informação, né. Uma outra vantagem também, pra... É... Pra quem veio de fora, né. Que... Quem conseguir comprovar aqui, que é portador. De um visto... De curta permanência aqui no Japão. É isento de pagar a taxa de consumo. Daqui. Da... De cada produto. Que aqui no Japão... O... Normal... É... A gente paga. É... Há um acréscimo de 10%... De cada produto que a gente compra. Uma coisa que eu gosto muito de ver aqui. Tem muito aqui no Japão. Parece que isso é marcante daqui. São os Kit Kats. É sabor de tudo quanto é tipo daqui. Aliás, o que eu tava falando aqui, né. A questão do... Da taxa de consumo, né. Aliás, eu acho até um pouco aqui... É... Fácil de confundir, né. Esse valor maior aqui... O valor... Aqui de vermelho... É o valor... Normal... Do produto. Já aqui embaixo... É o valor... Já... Com o imposto já adicionado. Geralmente eu encontro... Eu encontro esse Kit Kats aqui... Já uns 300... 300 ienes. 300 ienes... Fora o imposto. É... Interessante. Interessante. Já quase o mesmo valor aqui... Já com o imposto... Já adicionado. Tem várias coisas aqui. Chocolate... Biscoito. Cara, eu adoro esse biscoitinho aqui também... Esse apodo aqui. Muito bom. E é como eu tava falando... É pouco espaço. Tem muito pouco espaço aqui pra gente andar. E aí é muita informação... Em cima da gente, né. Tipo... Parece que... O pessoal tá querendo enfiar tudo... Na nossa cesta. Contra de tudo. Bentô... Aqui já é bentô... Eu tô aqui na verdade no primeiro piso já... Do... Do donkey, né. Aqui já é mais a sessão de alimentos. Aqui já é... Leite... 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 Leite com banana... Enfim... Aqui já é... Iogurte... Na verdade... O meu favorito tá... Deve tá por aqui... Será que ainda tem... Eu acho que tem... Tem... Achei... É esse daqui... Eu adoro esse jogurte aqui... Ele é docinho... Eu adoro esse daqui... Vou levar... Tá... 459 ienes... 496... Imposto... No mercado encontra 500 ienes... Um pouco mais de 500 ienes fora o imposto... Aqui tá mais em conta mesmo... Tem vários tipos de iogurte aqui, né... Vários... E aqui... Aqui já é suco... Café... Café gelado... Ixi... Aqui o pessoal adora isso... Suco de legumes... Aí tem vários... Aqui também já é... Aqui é presunto... Outros bife... Isso aqui encontra... Isso aqui encontra... Mais de 200 ienes... No mercado... Aqui realmente é mais... Mais em conta... Pra quem não precisa pagar imposto então... Só fica mais... Ovos... Agora o ovo tá bem barato mesmo... 10 ovos aí... 130 ienes... O problema é andar aqui com a musiquinha aí no teu ouvido... Essa musiquinha aí... Aqui já é refrigerante... Cerveja... Não é a cerveja não né... Toma cola aí... É o doutor que mais saudável é... Frigerante... Cara... Firma mas... Isso aqui é... Um... Frigerante... De... Melons... Sofit.. É... 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 Bom... É um discute... É um discute... Coca-Cola Mais iogurte Na verdade, desculpa aqui galera Se eu tô passando muito rápido É porque tá difícil assim de andar É muito 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 pouco espaço Ah, aqui também a gente encontra mais Já Produtos já de fora Layers Humphills Eu tava falando que você não encontra isso aqui no mercado não Você não encontra isso aqui no mercado não Florito Se você não encontra mesmo É bem difícil Nessa sessão aqui já tem os famosos Aperitivos japoneses E aí já Já se depara aqui com algumas Bizarrices Por exemplo Aqui né Isso aqui na verdade é um Não sei Sardinha isso aqui Mas Mas é O pessoal come Como isso daqui Como um aperitivo mesmo Amendoim Isso aqui é crocante Tudo peixe Tudo peixe aí O pessoal come isso aqui Como se fosse amendoim Várias coisas aqui Isso aqui também Tentáculos Entendedores entenderão Isso aí Isso aqui eu vi no canal do Velberã Aliás um abraço aí pra eles Ele mostrou Ele mostrou aqui Comendo né Experimentou isso aqui Até que Dizerem que é bom Olha Não sei Eu passo Já tô aqui no segundo piso Aqui já é mais O que? Produtos farmacêuticos Cosméticos Muita coisa aqui Produtos de limpeza também Aqui já tá mais difícil Aqui já tá mais tranquilo Eu confesso que eu me prendi Ah, tá Não comprei Aqui é Cova de dent Vale Vale Têm que ter de Pokémon Aqui né 1980 Quase 20 dólares Isso aqui Olha Produtos masculinos Desodorantes Aliás Vou pegar um desodorante aqui pra mim Principalmente eu pego esse daqui O segundo piso é Basicamente isso aqui mesmo Cosmético E também Produtos Bebidas alcoólicas aqui né Sake, cerveja Aliás isso aqui no Japão Os supermercados eles costumam Separar bem aqui né Eles não misturam aqui a As bebidas já As bebidas já Com os refrigerantes Eles separam tudo né Cerveja Tudo quanto é bebida alcoólica Aqui eles separam Deixam bem separado Pra confundir aí também E outras coisas aqui né E outras coisas aqui né Tem várias coisas aqui Isso aqui é caro hein Quer dizer Onde, em que lugar no mundo Isso aqui é barato Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Eu só peço desculpas aqui pelo Eu vou ser meio desajeitado aqui Porque é difícil de gravar ali dentro Ainda mais Bom, a primeira vez é que eu gravo Que eu faço um vídeo assim Dentro de um estabelecimento né Aos poucos aí eu vou pegando o jeito Mas, eu espero que vocês tenham gostado Comentem né Vocês que, aqueles que já vieram Que já entraram com um bom cliquinho Que vocês costumavam comprar Peça encarecidamente que curtam o vídeo E assim, e se inscrevam no canal Pra dar aquela força né galera Me ensinam também no Instagram Que lá eu estou postando várias coisas Várias curiosidades sobre o Japão E, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E, vejo vocês no próximo Valeu E, vejo vocês no próximo